Alô meu Brasil, quero apresentar pra vocês meu DVD, Boteco da Paixão Andava tão sozinho sem você, até pensei que o mundo fosse acabar De repente como um raio ela apareceu, nas ondas do seu corpo quero navegar Amar você, amar você, é tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beija você, é tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Quero só um pouquinho de você, amor Te aquecer no frio, ser seu cobertor Ao som dessa canção eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo, tudo, tudo o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, é tudo o que eu sei fazer O teco da paixão Quero só um pouquinho de você, amor Te aquecer no frio, ser seu cobertor Ao som dessa canção eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amar você, amar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo, tudo, tudo o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer Amar você, amar você É tudo, tudo, tudo o que eu sei fazer Beijar você, beijar você É tudo nessa vida o que eu sei fazer É tudo nessa vida o que eu sei fazer É tudo nessa vida o que eu sei fazer Tá roxedo, tá? É o boteco da paixão Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do pantanela tocando borró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamou ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que eu no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do pantanela tocando borró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamou ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho ficou mal intencionada Falou que eu no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Tá roxedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxedo, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Que amor existia Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra alma todo dia ser a sua companhia Eu também paguei Saudade junto com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria com o dia que está Madrugada fria te esperar De noite, de dia, essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia, serei Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Homem foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei E mais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Eu só não queria com o dia que está Madrugada fria te esperar De noite, de noite, de dia, essa vida vazia Eu só não queria com o meu amor Se você pudesse um dia, serei Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho com o meu Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei Me entreguei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz É a paixão do mar É a paixão do mar Aô, puteco, puteco Puteco da paixão da luz da rocha Faz uma semana E eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Pelo amigo Thiago Carvalho Ô, machão Esse boteco é bom demais, Thiago E eu vou amanhecer o dia Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Bora, Thiago Ei, meu amor, já tá tudo no jeito O teco da paixão Pra que brigar? Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto E engole o chão Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E vale logo com essa briga boa Apaga a luz e vem deitar Pra que brigar? Se a gente nunca larga o mesmo Pra que todo esse desespero? Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto E engole o chão Apaga a luz e vem deitar Se o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boa É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga boa É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa Ai meu Deus do céu Esse trem é bom demais Que a som apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar É só não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Vem pro boteco da paixão, meu amigo Lopes Carvalho, os pesados de Teresina Piauí Caçom apaga a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Caçom não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano Mas não quero ouvir esse som que tá tocando Vai lá pros anos 90, pois é Zé Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer Foi o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar Pinto Silva, vem aqui pro bar da paixão tomar uma comigo Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim É paixão demais, hein? Bora pro boteco da paixão Aqui de longe Eu só escuto a sua voz Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano No fim do ano Eu vou aí te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Queria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Vai ser amor sem fim Vai ser amor sem fim É paixão demais, hein? Ei, pro boteco da paixão Vai Deus a rocha Eu te entendo Eu te entendo Quando você vem falar Que ainda sente eu mesmo Por seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo Eu te entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber? Deixa a vida pra lá São as águas passadas Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu Pronto pra dizer Vem cá, bora beber É saber Deixa a vida apagar Cicatrizes e marcar Essas cicatrizes Nós vamos acabar hoje No boteco da paixão Eu entendo Seu coração tá fechado Morrendo de medo De não superar Mas vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar Vai passar Serei o seu segundo plano Caso você precisar É saber? Com o sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida pra lá São águas passadas É um sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente sou eu Tô pra dizer, vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida pagar Cicatrizes e marcas É um sorriso de sempre E mais uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber Quer saber, deixa a vida pra lá Cicatrizes e marcas Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me tem pra mim Que não me quer mais Já me esqueceu Eu pra você é seu passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Fiz que é verdade que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Fiz que é verdade que eu fiz que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício É seu que não me esqueceu Você até tentou Meu coração bate mais forte e acho que é amor Vem cantar comigo no Boteco da Paixão Tamo junto meu amigo Mário S. Rocha Vamos lidar comigo aqui Edu Brague Mário S. Rocha no Boteco da Paixão Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero mais me machucar Você também não quer mais me dizer te amo Me dá pra mim E não me quer mais E já me esqueceu Eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Fiz que é verdade que eu finjo que acredito Olhe nos meus olhos e me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca Fiz que é verdade que eu finjo que acredito Olhe nos meus olhos e me diz que sou um vício teu Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo, é paixão, que coisa louca É um desejo, é paixão, que coisa louca Isa Maria Isa Maria Pra você, carinha rocha A boteca da paixão Você é o mundo que sonhei É a luz que ilumina Minhas manhãs Minhas manhãs E os meus dias Estou feliz agora com você Não há nada imperfeito entre nós Somos misturas concretas Somos misturas concretas Para amarrar Você me lava a loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Ah E bate outra vez Com esperança O meu coração Essa vai pra todos os casais Que se amam de verdade Todas as pessoas que se amam Este mundo está dentro de nós dois Nossas ideias e os nossos sonhos E tenho razões E mais razões pra te querer Como um fogo ou como um rio Como uma semente que brota Que são mistérios do nosso amor Que não tem fim Que não tem fim Você me leva a loucura Estou perdendo a razão Não faz assim Com o pobre coração Você mudou minha vida Agora eu posso sonhar Ah E bate outra vez Com esperança O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração Você foi a pior Você foi a pior inquilina Mas vem pro boteco da paixão Com Marisa Rocha Você morava no meu coração Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar, sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi a pior inquilina Você foi a pior inquilina Você foi a pior inquilina Na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi 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 a pior inquilina Volta pro boteco da paixão Volta pro boteco da paixão, minha inquilina 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 Ainda está por vir alguém com teu sorriso Que me tire do sério, fale o que eu preciso Que arranque essa dor e possa me curar Eu sonho toda noite, peço o dia inteiro Uma hora é saudade, outra é desespero É fato que eu te amo e não dá pra negar Você nunca me ouviu, não soube me dizer O que acontecia entre eu e você Não me deu outra chance para te provar Me pego desse teu jeito tão deslumbrante É coisa do outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho, eu vejo se te encontro Se me deste outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que nunca pude te dar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Me pego nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho, eu vejo se eu te encontro Se pegar sua transição, eu estaria pronto Pra te dar o valor que não pude te dar Me pego nesse teu jeito tão deslumbrante É coisa de outro mundo, é tudo fascinante Me lembro dos momentos, me pego a chorar Cada lugar que eu olho, eu vejo se eu te encontro Se me desse outra chance, eu estaria pronto Pra te dar o valor que eu nunca pude te dar Ainda está por vir alguém com teu sorriso Doutor Agenor, vamos pro bar de mazinho Depois, vamos pro tempo da paixão Bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber um R.D.G. para esquecer você Bota mais uma Bota mais uma Eu quero beber um rabo de galo para esquecer você Meu amor, estou bebendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Se você não volta logo Minha vida está perdida Todo dia vou beber Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Se um dia se aprender Eu aceitarei você Eu aceitarei você De todo coração Se um dia se aprender Eu aceitarei você De todo coração Vá Vá embora Eu não posso acreditar Que você vai me deixar Pra viver com outro alguém Pode ir Vá 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 embora Se você foi não se der bem Volte para mim, meu bem Que estou a te esperar Bota mais uma Bota mais outra Eu não quero beber um R.D.G. para esquecer você Ei Vá Volte mais uma Vá Volte mais uma Eu quero beber um A51 Para esquecer você Não falei o nome dela perto de mim Não falei porque senão eu bebo de novo Tornei-me web por um falso amor que gasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou me descarregando Ninguém aparece pra chorar por mim Eita porra É aquele que me condena que vesse agora O amor da sua vida nos braços de outro Seria uma pra mais do mundo avagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu, quase louco Não falei o nome dela perto de mim Oh, madame Venha pro Boteca da Paixão Hoje eu vou me brigar que amanheceu um dia na mesa do bar Fez, eu perdi minha calma Fez, pouco caso de mim Fez, eu chorar por amor Só pensou em você Foi demais minha dor Vou te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco Que não me deixa me ver Não é justo chorar De amor por você Nessa loucura de te amar Demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira o escravo do amor Foi demais a paixão Você quer que eu esqueça Essa loucura de te amar Demais É que eu estou vivendo em mãos Pessoas São coisas da vida Não tem como explicar O amor que sonhei Passou longe de nós Aqui é pra beber Amanheceu o dia Ora, meus amigos cachaceiros Oh, te afastar dos meus sonhos Vou sair do sufoco Vou sair do sufoco Que não me deixa viver Não é justo chorar De amor por você Essa loucura de te amar Demais A gente acaba perdendo a cabeça Cai em braços errados Vira o escravo do amor Foi demais a paixão Você quer que eu esqueça Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai O amor que não sai Passa no ferido Você quer sumir De um mundo de dor É tudo perdido Lá não tem valor Lá não tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou subir daqui Não quero mais voltar É doendo e não quero mais amar Vou subir daqui Vou mesmo sem luz Uma decepção Uma decepção Um ano excepção Coração partido O amor que não sai Lágrima que cai o amor que não sai O amor que não sai Passa no ferido Você quer sumir De um mundo de dor E tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar A doido e não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem lume, sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar A doido e não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem lume, sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu tenho vontade De te abraçar Hoje eu vim aqui só pra te ver Vim sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor Tirei o dia pra te amar Tirei o dia pra te amar Fazia tempo que eu andava assim Com uma solidão que não tinha fim O tempo inteiro só pensando em você Por isso amor Por isso amor eu vim te ver Por isso amor eu vim te ver Quero vim Hoje eu vim aqui só pra te ver Estava com saudade Morrendo de vontade De te abraçar Hoje eu vim aqui só pra te ver Me sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor Tirei o dia pra te amar Já fazia tempo que eu andava assim Numa solidão que não tinha fim Numa solidão que não tinha fim O tempo inteiro só pensando em você Por isso amor eu vim te ver Hoje eu vim aqui só pra te ver Estava com saudade Morrendo de vontade De te abraçar De te abraçar Hoje eu vim aqui só pra te ver Vim sentir o teu calor Hoje eu quero muito amor Tirei o dia pra te amar Isso é Boteco da Paixão Marisa Rocha Ao vivo